O impacto da certificação na minha vida profissional foi de ampliar um pouco meus horizontes. Toda certificação, ela traz um diferencial para o profissional. Então, o profissional que tem a certificação, ele é um profissional que, como se ele tivesse um selo de qualidade. É importante para o profissional ter uma credencial para dizer que ele está apto a trabalhar com aquilo. Ele conhece aquilo, ele foi testado naquilo. O fato de você se preparar e se preocupar com a manutenção e educação continuada, eu acho que isso abre portas para você. A partir do momento que as pessoas viram que a certificação, ela tinha o propósito de certificar as pessoas e que isso ajudava as instituições na capacitação desses profissionais, ela acabou sendo melhor recebida. A importância da certificação para o mercado é o fato de ter uma entidade externa, independente e reconhecida, fazendo a verificação de conhecimento dos profissionais do mercado, baseado em temas, em assuntos que o mercado nos diz para checar se o profissional dele tem esse conhecimento. Eu acho que a certificação é fundamental para o mercado. Hoje é difícil você conseguir uma colocação no mercado financeiro se você não tem uma certificação de uma instituição reconhecida como Anbima. Então, acho que a certificação é essencial para todo mundo hoje em dia.